Oi, tudo bom? Que bom você aqui de volta no canal. Hoje a gente vai fazer leite de coco. Vamos abrir o coco, vamos aprender como é que a gente extrai a água do coco, depois como a gente tem a melhor dica, eu conheço várias formas de tirar a carne do coco. Essa última, que é a que eu vou ensinar no vídeo, é a que eu preferi. Acho ela prática, rápida, não faz muita sujeira e funciona muito bem. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Bom, gente, vamos lá. Esses são, a gente tem aqui dois cocos e todo coco vai ter esses três olhinhos aqui. Tá vendo? Eles, na minha experiência pelo menos, você tem um que vai abrir e outros dois que são bem durinhos. Então eu vou mostrar pra vocês como eu costumo fazer. Eu não sou especialista nisso, vou dar pra vocês as minhas dicas, tá bom? Se você tiver uma outra forma de fazer, você me manda e eu vou adorar descobrir coisas novas, formas novas, tá bem? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço. Vamos lá, vamos fazer com um deles. Eu pego uma faquinha de ponta e vou testar. Eu acho que esse aqui, ó, é duro. Você forçando, você consegue abrir todos eles, mas tem um que é sempre mais fácil. Esse aqui parece ser durinho também, tá vendo? Mas esse aqui parece que vai abrir. Vamos ver, ó, você já vê o coco aqui, ó. Você sente que tem menos resistência, tá vendo? Pra que a gente tá fazendo isso aqui? Porque primeiro a gente vai tirar a água do coco. A minha intenção aqui não é aproveitar a água do coco. Esse tipo de coco aqui, ó, tá vendo? Saiu até... Tá vendo aqui? Saiu até uma pressãozinha. Fez um sonzinho de pressão. Não sei se vocês conseguiram ouvir. Mas, ó, esse tipo de coco, que é o coco seco, ele não é o melhor pra você conseguir água. Ele é... A intenção aqui é a carne. Ele tem um pouquinho de água, mas a gente tem o melhor dele é a carne, tá? Não é a água. Eu uso esses abridores de vinho mais pra facilitar abrindo aqui. Mas não é necessário, tá, gente? É só pra facilitar um pouco a vida. Você pode vir até... Tem gente que faz com ela higienizada, obviamente, com chavinha de fenda pra abrir aqui. Vou chegar aqui bem pertinho pra você ver. Ó, tá vendo? Agora eu vou pegar um copo e a gente vai virar e drenar essa aguinha. Vou fazer isso nos dois e já volto. Aqui, ó, não tem dificuldade. A gente vai pegar... Vou ajudar aqui a focar. Pegar... Virar assim, ó. Tá vendo? E ele vai drenando a aguinha. Tá vendo? O que tiver de água. Esse, então, não vai ter muita água. Tem um pouquinho, mas a nossa intenção é tirar a carne. Eu vou fazer um teste hoje numa forma de abrir o coco diferente. Eu sempre faço no bico do fogão. Mas eu acho que essa é uma outra técnica que eu acho que vai ser bem legal pra gente aprender. Ó, duro. Aqui. Tá mais simpático, ó. Duro. E aí a gente vem aqui. Eu só dou uma giradinha nele. Gente, não tem mistério aqui, tá? É só pra facilitar um pouco pra abertura ficar melhor. O nosso primeiro já drenou. A gente deixa separadinho e vira esse aqui. Até que esse primeiro, ó, rendeu bastante água. No normal dele, ó, vamos ver aqui. Tinha quase 150 ml. Vamos ver esse outro aqui. Quanto é que vai dar. Então, olha só. A gente tem aqui, ó, 300 ml. Vocês conseguem ver? 300 ml de água de coco. Ainda com o sujinho do coco, mas ela tá... Uma delícia. Vale a pena botar na geladeira e beber geladinho. Mas ela, nessa receita que a gente vai fazer, nós não vamos usar, tá? Essa mocinha aqui. Gente, então vamos lá. A dica aqui é a seguinte. Tiramos a água. Ele tá inteirinho, tá vendo? A gente vai botar no micro-ondas potência máxima, que é a potência que ele já vai estar no seu... No programa dele, né? O micro-ondas normalmente tá sempre na potência máxima. Não precisa se preocupar com isso. A gente vai colocar por 2 minutos e meio. Tá? E aí, já já a gente volta pra dar dicas na hora de tirar. Porque agora ele tá em temperatura ambiente, mas ele vai sair pelando de dentro do micro-ondas. Bom, gente, ele sai do micro-ondas muito quente, pelando. Então, a gente pega um pano de prato que não seja novinho. E ele aqui vai encostar só na casca. Então, não tem problema se ele não for o mais limpinho de todos. Aquele ali que já tá separado e que precisa tá higienizado. Tem que tá limpinho que ele vai coar o nosso leite, tá bom? Mas então, vamos lá pra eu te mostrar como é que eu faço pra abrir. Bom, gente, agora nesse ângulo aqui fica melhor pra vocês poderem ver. Ele sai muito quente do micro-ondas. Então, tem que segurar com um paninho, tá bom? E aí, a gente vai batendo aqui, ó. Esse aqui é o meu batador de bife, de carne, né? Mas você pode usar o dorso de uma faca, pode usar martelo de... Martelo tradicional, né? Martelo pra prego. Eu gosto de ir batendo nessa... Fazendo esse movimento aqui pra que ele quebre em duas partes mais ou menos iguais pra eu poder usar pra outra coisa. Mas você pode bater da forma que você preferir. Você vai perceber... Deixa eu dar uma dica aqui. Tá vendo que tem uma divisão... Todo coco é assim. Tem essa divisão aqui em três, tá vendo? São os três olhinhos, cada um fica com uma divisão. Nessa linha aqui, é uma parte bastante dura do coco. Então, eu gosto de bater sempre traçando uma linha imaginária aqui no meio do coco. e vou fazendo pancadas com martelo. Vamos lá, então. Eu vou girando, tá? Você segura com o pano pra não machucar a sua mão. Bateu sempre nessa linha imaginária. Eu não vou cortar essa parte do vídeo pra você ver como funciona, tá? Ouviu o som diferente? Tá vendo aqui? Ele começou a rachar. A gente começa a seguir esse som, ó. A seguir essa rachadura pra ir quebrando. Ele até quebrou mais embaixo do que eu gostaria. Mas tá bom que a gente vai pensando. Ó, só um minutinho que ele vazou aqui o restinho de água e molhou o pano que eu tava segurando e aí a água tá bem quente. Então, vamos dobrar aqui. A gente continua batendo só naquela direção pra rachadura encontrar o outro lado. pronto. Pronto. Será que fugiu muito? Ó, olha que quentinho. Esse pedaço aqui, gente, ó. Aqueceu até demais. Vamos acabar perdendo esse pedaço aqui, tá vendo? Por isso que é bom fazer que você tá vendo o que acontece comigo. Pode acontecer na sua casa. Esse coco precisava de menos tempo do que dois minutos e meio. Tá bem? Mas vamos lá. De repente do coco isso nunca aconteceu. Mas que bom que aconteceu dessa vez pra você ver que pode acontecer, tá? Eu vou pra outra parte da bancada agora pra mostrar pra vocês como a gente solta. Olha a fumacinha, gente. Ele sai muito quentinho do micro-ondas. Mas olha, achei ótima essa técnica também. Eu fazia ele girando, né, no bico do... no fogão que ele também vai sapecando e é uma delícia o cheirinho que fica pela casa como se fosse de a lenha, né? Mas esse é muito prático. Esse método. Bom, gente. Vamos ver como é que fica pra soltar. Tô achando que ele vai soltar fácil. A gente vai dando uma firmadinha. Deixa eu botar a câmera no outro ângulo pra ficar mais fácil o ângulo. Mudei. Acho que assim vai ficar melhor pra vocês poderem ver e pra eu poder manipular aqui. um deles eu vou usar pra fazer o leite de coco pra mostrar pra vocês como se faz. E o outro eu vou fazer fitas pra mostrar pra vocês que lindo que é fácil que é fazer fita de coco pra enfeitar bolo pra fazer cocada com tanta coisa com tanta coisa legal que dá pra fazer com fita de coco ó tá vendo você vai cortando pedaços menores e ele super solta gente ó ver se você consegue ver bem o que eu tô fazendo tá vendo ó fiz um corte aí agora a gente vem dando uma forçadinha se a minha faca é mais fininha é melhor só ajudando ele a soltar ó uma giradinha assim ó ele já solta eu vi tem muitos vídeos no youtube prometendo facilidades mas na hora do pulo do gato você vê que a pessoa fez um corte ela não mostra todo o passo a passo sabe e aí não acho justo que eu mostre pra vocês uma técnica infalível mas a pessoa foi lá e não gravou todo o passo a passo ó fica parecendo às vezes nem é isso que acontece mas fica parecendo que a pessoa fez alguma coisa mas não quer mostrar olha só como é que solta gente é pra facilitar sabe a pessoa fez alguma coisa e não quer admitir que fez é difícil mesmo porque senão você vai tentar fazer em casa e vai ser diferente aí não é justo eu quero fazer pra vocês aqui o que realmente é mostrar as dificuldades que existem mas também o que faz ser mais fácil então corta em pedaços assim eu vi uma outra técnica de congelar o coco totalmente com água e tudo pra você tirar ele inteiro mas como a gente não quer inteiro aqui a gente pode ir cortando os pedaços assim tá ó essa giradinha você enfia num cantinho e dá uma ó enfia num cantinho assim dá uma giradinha na colher ou na faca solta tudo enquanto eu termino de cortar gente queria dar uma dica essa cuia que sobra eu tenho memória afetiva muito grande porque fazia minha mãe fazia cortava ele a gente pintava lixava pintava juntos e botava umas fitinhas pra na festa junina usar pra fazer somzinho sabe assim não sei se vocês faziam isso mas é muito legal mas outro serve pra várias coisas inclusive como vasinho de planta tô até pensando em fazer um tutorial pra vocês qualquer dia desse fica muito lindinho gente fica bonito dá pra você fazer até uns furinhos pra pendurar sabe com com crochêzinho tô com umas ideias de repente vou filmar pra vocês também vou terminar de soltar aqui também e já volto pra vocês tá e já volto pra vocês Boa gente, eu terminei de tirar e não falei com vocês o seguinte, eu tô deixando nessas minhas receitas essa casca aqui, porque ela é nutritiva, faz bem pro intestino, mas não por isso, é que nas receitas também que eu vou fazer, eu gosto que ela esteja, ela não atrapalha, pelo contrário, ela embeleza, mas se você quiser tirar, você pode vir ou com a faquinha, aqui, vai fazendo assim, vai tirando, dá um trabalhinho, mas é possível, ou com descascador de legumes, que é uma coisa que a gente vai usar já já, pra outras, para uma dica, e aí você pode vir com ele aqui também, tá, tirando assim, ó, com cuidado, e aí você vai tirando, tá bom, se você não quiser essa parte. Bom, então vamos soltar esse aqui, eu já soltei o outro, vou botar pra vocês como eu fiz com o outro, e nesse aqui, vai ser exatamente como eu fiz com o outro, só que a gente aqui, que essa parte que tá, que ela pegou um pouquinho, tá vendo, a gente vai descartar. Eu vou até provar, mas pro leite de coco, que é o que a gente vai fazer, eu não quero que ela, que ela entre, mas gente, é aquilo, você vai com a faquinha, começa a liberar um pouco, e faz esse corte assim, porque esse corte vai ser o diferencial, pra você dar uma giradinha, entrar com a faca aqui, dar uma giradinha, e já vai soltar. Nesse caso aqui não tá soltando, porque esse coco aqui, por algum motivo, ele tava diferente. Ele, ele torrou, tá vendo, ó, tá diferentão aqui, naquele pedaço, talvez ele já tivesse alguma rachadura, eu não sei. Ele não gostou dessa parte. Eu vou descascar, tirar ele todo da casca, essa parte aqui tá difícil só porque queimou. Esse pedaço aqui já deve sair normal. Deixa eu mudar minha posição da mão, pra você conseguir ver o que eu tô fazendo. Faço esse cortezinho aqui, ó. Ó, ó. Sai super fácil. E pro leite de coco, a gente vai precisar dele picadinho, pra ajudar o liquidificador a funcionar. Então, vou fazer isso, vou tirar todo o coco. Eu sei que a gente perdeu, mas foi muito pouquinho aquela parte. Eu adorei essa técnica do micro-ondas, então, tiro a água, não pode fazer com a água dentro, tá gente? Isso é importante. Pode até causar um acidente em casa, porque essa água vai ferver ali dentro, a gente não sabe como ela vai se comportar. Não pode fazer com a água, tá? Pronto, tiramos essa. Olha que lindo que fica esse lado aqui. Que linda é uma pena essa parte aqui. Mas a gente vai tirar e vai descartar. Mas olha que lindo. Eu acho bonito mesmo. E vocês? Dá trabalho, gente? Dá. Se você olhar só pelo lado do trabalho, tudo é claro que comprar o leite de coco. Ou quando a gente precisa de muito volume, né? Mas comprar o leite de coco já pronto no supermercado é muito mais fácil. Mas tem algumas questões. E eu compro o leite de coco no mercado também. Mas quais são as vantagens aqui? Primeiro, o sabor desse aqui é mil vezes melhor do que o de garrafinha. Não tem nem dúvida. Segundo, não tem os aditivos. Que ele precisa ter quando ele vai ser vendido pra ficar muito tempo no mercado. No mercado, ele vai ficar lá na prateleira. Então ele precisa ter conservantes. Por mais que o processo de envase seja um processo que proteja, né? E tudo. Ele vai ter algum aditivo. Não tem jeito. O sabor, então, é superior. Não tem nenhum aditivo a não ser coco e água. E, gente, a gente, às vezes, tem tanto trabalho pra coisas que não são legais. Fazer isso aqui pode ser divertido. Vai depender de como você encare. Se você encarar como um fardo, nem faça. Porque essa energia passa pro alimento. Não vale a pena. Mas se você se divertir no processo, você só ganha. Só tem benefício. Eu vou terminar de tirar. E volto com vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Terminei de tirar. Esse aqui também sobrou. Como eu falei das dicas, isso aqui pode virar um monte de coisa. Mas, inclusive, se você colocar, se o lado que ficou maior for o lado que não tem esse furo, você pode até transformar num consomê. Num potinho pra colocar uma salada. Tem que deixar a imaginação mandar, gente. Agora eu vou passar uma aguinha nesse coco. Separar esses pedaços que não ficaram, que eles quase queimaram aqui. E vou, esse pedaço todo aqui, ó. E vou passar uma água nessa parte aqui. Pra gente picar, pra colocar no liquidificador e fazer o processo do leite de coco. Bem, gente. Essa parte do coco aqui. Deixa eu ver se vai focar. É, que queimou. Gente, eu provei. Sabe aquele doce quebra-queixo? O coco queimado? Aqui no Rio, é assim que a gente chama, né? Não sei como é que é aí na sociedade. Gente, ficou igual. Delicioso. Que é mais ou menos o sabor quando a gente transformar em fita de coco, que a gente vai fazer pra uma granola. Olha, uma delícia. Não vou descartar. Falei, quer descartar? Não vou descartar. Só não vou colocar no leite. Tá? A gente tem que aproveitar ao máximo. Bom, vamos lá. Aqui eu vou mostrar pra vocês como é simples pra gente fazer. Ele tá lavadinho. Tá vendo? A gente cortou em pedaços grandes esse aqui. Foi tirando de dentro. Eu mostrei pra vocês. E aí, você vai usar um descascador de legumes. Pode ser desse tipo aqui. Eu até separei um outro que é mais fácil de encontrar ainda. Esse aqui, ó. Todo lugar tem pra vender. É muito fácil de fazer. Deixa eu deixar vocês um pouquinho mais altos aqui, ó. Então, vamos lá. A gente pega um pedaço. Vai simplesmente fazer assim, ó. Segura cuidado com a sua mão, claro. Mas, ó. Gente, é só isso. As fitas não precisam ser muito longas. Porque mesmo que você vá fazer uma decoração na lateral de um bolo, que você vá fazer rosas, você faz uma montagem, sabe? Você não precisa... Deixa eu mostrar como você faria uma rosa. Você vai fazer assim, ó. Pegar aqui esse ladinho. E aí, quanto mais fino pra fazer a rosa... Eu gosto dessa parte exatamente por isso. Dessa parte da casca, eu não tiro por isso. Porque ela faz um efeito lindo, tá vendo? Olha isso do lado do bolo. Que coisa linda. Aí você pode até... Tem umas técnicas pra você deixá-la um pouco mais maleável. Qualquer dia desse, eu vou fazer um bolo com coco assim na lateral pra vocês poderem ver como faz. Mas assim ela já fica. E você vai fazendo a montagem, ó. Olha que lindo, gente. Faz um movimento. Não fica branco no branco. Sabe? Parece que você maçaricou. Bom, essas fitinhas, eu vou fazer todas as fitas. Volto pra mostrar pra vocês, mas é esse movimento. Vou fazer bem devagarinho aqui. Às vezes parece muito simples. Ó. Vou pegar o outro descascador pra mostrar que funciona tanto com um quanto com o outro. Esse aqui corta até mais fininho. Ó. Não é a coisa mais lindinha, gente? Você vai encaixando e vai botando assim na lateral do bolo, em cima do bolo. Fica a coisa mais linda. O brigadeiro por baixo vai mantendo ele no lugar. Ó. Lindinho, né? Passam. Vou cortar todos em fita e volto pra mostrar pra vocês. Esse aqui vai ficar só em fita pra gente fazer algumas outras receitas. Ó, gente. Fiz quase o coco todo. Um dos cocos. Todo em fita aqui. Agora, qual é o próximo passo? A gente vai deixar ele com água. Vou encher com água filtrada aqui. Minutinho. O coco a gente deve sempre guardar, a não ser que você vá congelar, mas quando ele estiver na geladeira, você deve deixar ele com água. Tá? Assim, ó. E vou deixar na geladeira. O coco é uma fruta tão versátil, né, gente? Dá pra fazer tanta coisa. Ó, isso foi o que sobrou desse coco. Eu vou juntar com um do outro coco. Vou lavar. Vou picar em pedaços menores. E volto pra mostrar pra vocês o próximo passo agora do leite de coco. Ó, pesei aqui e esse coco, um coco inteiro, mais o restinho do outro, deu 500 gramas. Agora, a gente vai picar em pedaços pequenos assim, ó. Bem simples. Não tem uma regra, um tamanho específico. Você vai só reduzir, porque quanto menor, melhor pro seu liquidificador, tá? Enquanto isso, a gente já tem que ter deixado uma água filtrada, normal, água mineral, né, água normal, fervendo. Você coloca ela pra ferver. Vou até, eu já tinha desligado a minha, vou botar de novo pra dar uma última esquentada. Porque é ela que vai ajudar a gente a conseguir transformar esse coco aqui em coco ralado, em leite de coco. E a gente vai ter dois resultados. O leite de coco e um coco ralado bem pequenininho, que você pode usar pra fazer bolo, você pode usar pra fazer farinha de coco, você pode usar pra fazer cocada. embora pra cocada eu prefira um coco um pouco maior do que ele raladinho, sabe? Um pouco maior, eu acho que ele fica com uma textura mais gostosa. Mas dá pra fazer, ela vai ficar menos pedaçuda, vai ficar uma cocada mais delicada, uma cocada menos pedaçuda. que pode até funcionar pra aquelas cocadas moles, sabe? Aquelas cocadas cremosas. Fica bom também pra botar num potinho. Me diz aí, você tá gostando das dicas? Você tá gostando de assistir? Tem alguma dica? É... que tenha ficado faltando? Ou que você queira alguma receita que você queira aprender? Me fala aí. Eu quero que esse canal sirva como um bate-papo pra gente também. Não seja um monólogo só eu falando. Vocês podem me ajudar nos comentários. A gente vai crescendo e vocês vão me falando o que vocês gostariam de me ver fazendo. Vou terminar aqui. Isso é tão bom se funcionar como uma... como diria minha mãe, uma conversa entre amigos. Porque cozinhar tem que ser gostoso, sabe? A pessoa tem que fazer. Às vezes a gente faz por obrigação ou porque tem gente que depende da gente. Às vezes a gente faz porque a gente quer aumentar a nossa renda. A gente tem diversos motivos. mas todos esses motivos casam com uma forma feliz de fazer. Você não precisa ficar triste fazendo um alimento. Não precisa ter peso isso, sabe? Pode ser divertido, pode ser um momento em que você pensa o seguinte, tô fazendo uma coisa pro meu bem. Pra minha saúde ou pro meu prazer. Porque nem sempre a gente tá falando de comidas super saudáveis aqui. A gente às vezes tá falando de comidas que não são com esse foco. Mas tem um foco no prazer, tem um foco na diversão, tem um foco na demonstração de afeto. e eu acho que a vida é isso. A gente achar um meio termo entre a saúde, o que é saudável e o que a gente deve fazer no nosso dia a dia, buscando cada vez mais prazer nisso, né? Mas também tem que ter leveza. Essa quantidade de regra que hoje em dia as pessoas impõem pra tudo e ou é assim ou tá errado, tá ruim. o bom é a gente achar um meio termo. Meio termo pode ser delicioso e feliz. Bom, parei de filosofar. Eles estão picadinhos, tá vendo? Se tiver alguma mais a gente vai resolver. O que a gente vai fazer? Vou mudar o ângulo agora aqui. Bom, agora a gente vai botar no copo do liquidificador um pouco desses cubos. Um pouco, gente, não tem uma quantidade específica não, tá? Ó, botei isso aqui. E vamos colocar um pouco de água quente. Fervendo ou bem quente. a quantidade pra dar pra bater, tá? Vamos ver que vocês estavam sem um ângulo aí pra enxergar. Bom, botei aqui, ó, essa quantidade, tá? Vou botar no liquidificador e vou ligar. Bom, gente, agora você vai ter aqui do lado uma vasilha com uma peneira, um coador e um paninho limpo, paninho de prato, tá? Limpo, higienizado, porque você vai pegar esse produto do que você bateu aqui e vai colocar ali pra coar. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui bem pertinho. Ó, não cai não, menina. Parece um sorvete de flocos, né? Agora a gente vai botar mais coco. Vou botar ele todo. Essa receita que eu tô fazendo é pequena com dois só, mas você pode fazer quanto você quiser, tá? Deixa eu botar água aqui com vocês vendo. É água pra cobrir e pra conseguir bater bem, tá? Não tem mistério aqui, mas a água tem que estar muito quente, tendo fervido, tá bom? É importante isso. Vamos botar pra bater de novo. Ó, mesmo esquema, tá? Tá? Pronto, gente. Já batemos a segunda leva, vamos tirar aqui, tá bem quentinho, a gente bota por cima aqui, a gente vai vir com essa segunda leva, olha que lindo. Um cheirinho maravilhoso. É esse leite de coco que eu uso naquele meu bolo, vou deixar um link pra vocês no final desse vídeo, mas é aquele bolo que eu faço, bolo de lanche, né? Eu tenho a sensação de que o bolo fica mais molinho, sabe? Fica mais macio com esse leite de coco em comparação com o leite de vaga. É, tecnicamente eu não sei se isso se comprova, mas na minha experiência eu percebo que o bolo fica mais fofinho. Bom, aqui a gente vai fazer agora uma próxima fase, que é a de, tá vendo que lindo que ele tá aqui embaixo? Olha só. A gente junta as pontinhas. Cuidado, porque tá muito quente. Pra você não queimar a mão, tá bom? Lembra que a água que a gente colocou tá fervendo, mas aqui a gente dá uma pertuxa assim, ainda sai muito leite. Minha mão é uma mão treinada pro calor, né? Sempre, é, você tem sempre que se preocupar com a temperatura pra sua mão. Principalmente se não é a sua prática, tá? Eu tô pegando aqui, mas não é pra todo mundo essa temperatura aqui não. Bom, agora eu vou reservar aqui no copo do liquidificador mesmo pra ele continuar drenando. E vou mostrar pra vocês como eu guardo. Eu tenho duas garrafas aqui, que são garrafas que já estão higienizadas. São garrafas que foram de suco de uva. E aí, eu simplesmente faço assim, ó. E a garrafa... Eu tenho um mega funil aqui. Vou mostrar pra vocês. Um funilzão. Mas pode ser qualquer funil, ou se você não tiver funil só. E com cuidado, com algum recipiente que tenha um biquinho, facilita. E a gente vai envasar. Não vai dar tudo nessa. Fiz uma lambança aqui atrás. Eu resolvi virar direto assim. Mas eu vou trocar a garrafa agora pra botar numa outra garrafa. Fechou, botou na geladeira, gente. Vai durar... Na geladeira, aqui em casa, dura até mais. Mas, com certeza, uns três dias a uma semana, você pode ficar tranquilo. Aqui é o seguinte. Ele vai... Depois que ficar na geladeira um tempo, ele vai precipitar uma parte mais densa aqui. E aqui vai ficar uma parte mais líquida. Quando você for usar, com ele bem fechadinho, você dá uma chacoalhada. Que mistura todas as partes, tá bom? O industrializado acontece exatamente isso. Não sei se vocês já perceberam. Ele precipita um pouquinho a parte mais densa e fica a parte mais líquida em cima. Vou limpar essa bagunça aqui e já volto. Então, gente, o resultado é esse. A gente aperta bem aquele paninho de prato. Tá vendo aqui? E o resultado dentro dele vai ser esse floco bem fininho de coco. Vou botar num potinho aqui pra mostrar pra vocês. Olha como eles ficaram lindos. Deixa eu mostrar de pertinho pra você. Ó. Sem uma colher aqui. Um quentinho ainda. Mas olha, ele fica bem fininho, bem sequinho. Esse é o resultado do que a gente coou e apertou no pano de prato ali. Bom, a gente tem também, pro resultado desses dois cocos, a gente vai ter uma garrafa e quase meia de leite de coco. E todas essas fitas aqui de coco seco, tá? Essas fitas aqui, a gente leva ao forno. Vou fazer pra mostrar pra vocês aqui. A gente leva ao forno e elas vão virar chips de coco que fica uma delícia. Eu vou transformar isso junto com farelo de aveia, amendoim, passas, numa granolinha pra botar por cima de iogurte ou pra botar em... Pra botar em salada. Eu adoro em salada. Vou fazer pra mostrar pra vocês. Olha só, gente. A gente vai fazer o seguinte. As fitas que a gente fez do coco, a gente vai, com elas já lavadinhas, a gente vai colocá-las assim, ó. Sem muita regra, mas tentando espalhar ao máximo na assadeira. A minha assadeira do forno, aqui de casa, é furadinha assim. Mas, se você não tiver dessa, você pode colocar numa assadeira normal. E vai fazer o mesmo movimento que o meu. Talvez tenha que mexer um pouquinho mais. Mas, não tem problema, tá? Essa furação da mim ajuda pra desidratar o coco mais rápido. Mas isso aqui é um jogo super rápido. Vou mostrar pra vocês. Isso é rapidinho. Tinha um pouquinho de água aqui no fundo da vasilha ainda. O ideal é que elas já estejam bem drenadinhas há um tempo. Quanto mais sequinha, mais rápido. É o... Elas vão corando. Elas não podem ficar muito torradas, tá, gente? Porque se ela ficar muito torrada, vai amargar. E não é essa a nossa intenção. Eu vou colocar aqui, então, no meu forno. Ele tá a uns 120 graus. Meu forno é elétrico. Então, eu tenho essa facilidade. Mas, em casa, se você não tiver elétrico, não tem problema. Você vai colocar no forno um baixinho. E vai ficar de olho. Pra elas irem desidratando. Porque senão ela vai queimar muito rápido, sabe? Se você botar no forno quente. E, de vez em quando, dá uma olhadinha. Eu vou mostrar pra vocês na hora que eu for dar uma mexida nelas. Isso não é muito... Não é um processo demorado, tá? Fica de olho. Não vai fazer outra coisa ao mesmo tempo, não. Fica na cozinha. Nessa hora. Olha o que eu falei sobre precipitar. Gente, aqui você já percebe. Tá vendo? Ficando uma linha, dividindo uma parte da outra. Essa parte aqui, se eu não me engano, é a parte do leite de coco que tem mais gordura. Então, flutua. Aqui tem uma parte mais densa. Mas, se você sacudir, antes de usar, você consegue usar partes iguais. Tá vendo? Não tem mais a divisão. Então, é isso, gente. Quanto mais tempo ele ficar na geladeira, você vai perceber essa divisão. Às vezes, fica até durinha essa parte que fica em cima. Mas, você dá uma batidinha com uma colher e depois sacode que você vai ver que vai dar pra usar super bem. Mantenha, então, na geladeira. Quando for usar, pega a parte que você vai usar e depois volta pra geladeira. Três, quatro dias, com certeza, ele fica super bem. Mas, eu já até usei mais tempo. Você vai ter que ver aí na sua casa como você vai usar. Você vê que rende bem. A gente tem aqui mais de um litro usando um coco e um terço de outro coco. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Ah, gente. Não esquece de deixar o like. Lembrei de uma outra dica. Deixa o seu like antes de mais nada. Aproveita agora esse momentinho pra deixar o seu like. Se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. E eu lembrei que essa parte do coco aqui, além de servir pra várias coisas, serve para fazer biscoito. Fica uma delícia biscoito de coco. Tá bom? Vou ver se eu filmo pra vocês qualquer dia desses. Ó, passaram uns dois, três minutinhos e se você for ver, ele já perdeu um pouco aquele brilho dele. Tá vendo? Já tá mais sequinho. Mas, ainda não tá como a gente quer, não. Tô só mostrando pra vocês que ele já perdeu um pouco o brilho. Ó, gente. Tô voltando aqui. Eles ainda tão branquinhos, mas ela já tá, ó, bem mais sequinha. Você consegue perceber? E é isso que a gente vai fazer. A gente vai secando... As nossas pitas. Ela vai durar bastante tempo, porque ela perde o líquido, né? E fica uma delícia, gente. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. O coco, ele vai render bastante. Você vê, a gente usou um coco inteiro, mais o restinho do segundo coco. E nós fizemos uma garrafa grande, mais meia garrafa. Mais quase meia garrafa. Isso dá pra fazer bastante receita. E se a gente pensar no valor do coco, sai muito mais barato do que comprar o coco industrializado. Se isso já não fosse uma vantagem... A vantagem de sabor, vocês não têm ideia. É muito melhor, muito mais gostoso. Então, vale a pena fazer. Se você se empolgar, me conta depois. Me marca no Instagram. É arroba em casa com Beatriz Pinot. Você também pode fazer a sua receita. E me marca por lá. Eu vou adorar poder botar um comentário. Ver como é que ficou a sua receita. Um beijo. Deixe seu curtir, comente e compartilhe com os amigos. Um beijão. Um beijo. Música